De onde você nos acompanha, seu comentário e a sua pergunta, hashtag NBB no Dazon no Twitter. Pela bola pra três, mais uma de Johnson Jr. Sensacional. Tá em grandes momentos do jogo pra você que se liga com a gente, as emoções do NBB aqui no Dazon. NBB que dá uma folguinha hoje, né Gi? Mas aí volta dia 28, né? Lucas Dias pra cima do Ronald. E é tudo passar pelo Ronald, hein? Lucas Dias joga demais. Meu Deus do céu, Lucas Dias sensacional. Tá vendo aí melhores, né? É uma jogadaça do Lucas Dias. Contra, contra o Ronald. Ele vai esperando o Ronald de errar. A hora que o Ronald erra o passo, ó. Errou o passo. Tentou marcar. Rodney Green. Bala de três dele. Primeira tentativa pra três e a bola lá dentro. Tá caído ali o André Góes. O NBB que tá livre e gravou. O Benji Nesbit. Lucas Dias. Quatro de posse. O Júlio de Lucas Dias. Se botou lá dentro. Até na primeira, o JTB conseguiu. E voltar, mas na segunda trocou. E o JTB aproveitou que o verdadeiro pra chegar em cima do David. Terceiro período, Rafa Moreira pra três. Não cai. De Santos com rebote. Girou pra lá, pra Cabela. Bola aqui. Santos. JTB Batista. JTB Batista. Bola aqui. Bola aqui. O JTB. Aquela bolinha. Seu bebê. Lucas Dias. O JTB. Bola. O JTB. Lucas Dias. Dois pontos mais franca. O JTB. Gui. No passe. Rafa Moreira. Que giro. Que gol. JTB Batista. Que aula. Passe do Rafa Moreira. Ele encara a marcação do André Góes. Tira o André Góes. Tira. Ali o Lucas Dias e ponto. 22 pontos pra ele. Imposta o Minas definitivamente. Linho para pra progir. Principalmente essa bola aí. Natal até virar agora. Johnson Junior fez o passe da V. DJ Johnson Junior pra três. De novo pra você. Recebeu livre Johnson Junior. A Grana sabia a forma do Minas. Minas ganhar. Pedro Rodrigues está com a gente também lá no Rio de Janeiro. Galera partiu por um pronúncio com a hashtag. Ele bebendo da zona. Ele tem bola de três dele. Dele. A outra pick and roll. Ele encara a marcação. Um jogo aqui em São Paulo. Dois pontos e a falta pra cima dele. Aquela jogada pulando pra trás. Ele cria o arremesso. Foge da marcação do Lucas Dias. E ainda sofre a falta. Johnson Junior. Na primeira ele tomaria topo do Lucas Dias. Segundo tempo que faz o Minas, principalmente, o último período. Termina o jogo aqui em São Paulo. O momentâneo é espetacular do Minas. Espetacular. O último período de 28 a 8.